7 horas e 12 minutos, 7 e 12, tem como colocar as imagens aqui no telão e depois eu vou lá para a redação eu pego aqui o amigo Celso Kinder, porque ele que controla também, participa com a gente, controla aqui o painel isso aqui que nós estamos vendo e está repercutindo também muito nas redes sociais, a abertura das comportas olha só, essa aqui é na usina Volta Grande, na região, na divisa dos estados de São Paulo com Minas Gerais essas imagens são recentes da abertura das comportas na usina Volta Grande já que nós estamos falando sobre a intensa e fortes chuvas e aqui essas imagens que repercutem também em todo o Brasil mas essa cena que você está vendo aqui no telão da notícia junto comigo e ao vivo no JR23 ela se repete também em outras usinas em todo o Brasil e aí quem vai contar pode encher o telão agora com as imagens é o amigo Celso Kinder que tem todos os detalhes conta aí para a gente, Quindel isso mesmo, Samuel, não foi somente na região, hein? as usinas hidrelétricas de várias regiões do Brasil começaram a abrir as comportas desde a última semana na usina de Itaipu Binacional, as comportas da calha esquerda foram abertas com vazão de 1.400 metros cúbicos por segundo a previsão de invertimento é de 10 dias mas a programação pode ser alterada já as usinas do Rio Madeira no Complexo Belo Monte e das bacias do Rio São Francisco foram abertas durante a semana para os próximos dias é esperado o início do invertimento na hidrelétrica de Tucuruí, no Pará a medida excepcional é tomada com a recuperação dos níveis dos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional segundo o Ministério de Minas e Energia, os reservatórios superam 80% de armazenamento em janeiro mesmo com chuvas acima da média em algumas regiões do país a abertura dos vendedoros ocorre por dois fatores principais, Samuel garantir a segurança das barragens quando o volume dos reservatórios chega aos patamares máximos e redução da demanda de energia, como é esperado em janeiro assim, a água que passaria pelas turbinas é escoada nos vertedores a gente espera com tanta chuva que o preço da energia elétrica ceda um pouquinho, né Samuel? com certeza, né? mas são imagens belíssimas que você vê aí na tela do JR23 na usina Volta Grande, ali na região de Conceição das Alagoas Minas Gerais, na divisa com o estado de São Paulo imagens do William Souza Freitas, muito obrigado também sempre colaborando junto com a gente aqui no JR23 e é claro, vou para um intervalo com essas imagens aí porque são imagens diferentes, né? algo que não acontece com frequência nós tivemos aí anos de seca, de estiagem muito intensas e é claro, já já tem mais informações no JR23 eu não sei seca, de estiagem muito intensa e é claro, já tem mais informações no JR23